Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer falou nesta tarde sobre a denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. O presidente ressaltou que a denúncia não tem fundamento jurídico e foi feita com base em ilações, ou seja, suposições. O repórter Ney Pereira acompanhou a declaração e traz os detalhes ao vivo aqui pra gente. Olá, Ney, boa noite pra você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O presidente Michel Temer estava acompanhado de deputados, senadores e ministros nessa declaração que foi feita por volta das três e meia da tarde aqui no Palácio do Planalto. Depois de agradecer o apoio dos parlamentares, o presidente destacou que não se tratava de um pronunciamento, e sim de uma declaração esclarecedora sobre a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de que ele, o presidente Michel Temer, teria cometido crime de corrupção passiva. O presidente disse que a denúncia foi feita com base em ilações, ou seja, em suposições. O Michel Temer afirmou ainda que não se preocupa com a questão jurídica, já que, segundo ele, a denúncia não possui fundamento. O presidente ressaltou que não existem provas contra ele e que vai defender a instituição presidência da República e também a sua honra pessoal. A denúncia é uma ficção. Tentaram imputar a mim, como sabem, um ato criminoso, e não conseguirão, porque ele não existe jurídica e politicamente. As regras mais básicas da Constituição não podem ser esquecidas, jogadas no lixo, tripudiadas pela embriaguez da denúncia que busca a revanche, a destruição e a vingança. O presidente Michel Temer citou ainda a sua experiência de mais de 40 anos na advocacia e que a declaração foi feita em respeito ao judiciário e também ao povo brasileiro. Tenho honra de ser presidente, especialmente, não porque sou presidente apenas hoje, mas é pelos avanços que o meu governo praticou. E não permitirei que me acuse de crimes que jamais cometi. Minha disposição é continuar a trabalhar pelo Brasil para gerar crescimento e emprego, para continuar as reformas fundamentais, como a trabalhista, a previdenciária, como já fizemos com o teto de gastos, como já fizemos com o ensino médio, como já fizemos com as estatais, como já fizemos com o petróleo. Portanto, eu não fugirei das batalhas, nem da guerra que temos pela frente. A minha disposição não diminuirá com ataques irresponsáveis. O número de brasileiros obesos cresceu no Brasil. Em 10 anos, a taxa saltou de 11,8% para 18,9% e atinge quase um em cada cinco brasileiros. E para combater esse mal, o governo autorizou a produção e a venda de medicamentos com substâncias que inibem o apetite. Mas atenção, o consumo desses remédios só pode ser feito com acompanhamento médico. Quem luta para perder peso sabe que não é uma tarefa fácil. Thaís sofreu por muitos anos até tomar a decisão de procurar ajuda profissional. Eu me vi no fundo do poço mesmo, desmotivada. Aí já tinha tentado fazer toda a dieta que você pensar, dieta da lua, tudo que você imaginar eu já tinha feito. E mesmo assim eu não conseguia ter resposta objetiva, né? E aí foi quando eu resolvi procurar um endocrinologista, um especialista para poder ver se me ajudava. Pesando 97 quilos e com 1,65 metros de altura, na época ouviu do médico que precisava mudar os hábitos. Quando eu cheguei no consultório do doutor, foi um banho de água fria, né? Porque eu pensava assim, ah, eu vou chegar lá, ele vai me passar um remédio, eu vou fazer uma baliátrica e vai resolver a minha vida. E não é bem assim. Você passa por todo um processo, mudança de vida, exercícios físicos, né? O caso de Thais não é exceção. A obesidade já é epidemia no mundo. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos a obesidade aumentou em 60%, passando de 12% em 2006 para cerca de 19% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42% para mais de 53% no período. Para ajudar no combate à obesidade, uma lei sancionada recentemente autoriza a produção, comercialização e o consumo de medicamentos à base de substâncias que inibem o apetite e antes eram proibidas no país. A ideia é aumentar as opções de tratamento para pacientes que sofrem dessa doença crônica. A lei também obriga que esses medicamentos façam parte da classificação tarja preta, ou seja, só podem ser vendidos nas farmácias mediante retenção de receita médica da cor azul. O endocrinologista Márcio concorda com os benefícios dos inibidores de apetite, mas alerta. Esses medicamentos devem ser usados apenas com orientação de especialistas. Hoje, como eu já falei, temos três drogas para o tratamento da obesidade, que é a sibutramina, o orlistate e o liraglutido. Muitos pacientes não possuem uma resposta a esses fármacos e muitas vezes nós ficamos de mãos atadas sem opção terapêutica. Então, eu acho que existe espaço para os anfetamínicos, numa prescrição ética, na mão do especialista. E para combater a obesidade, um passo fundamental é reduzir o consumo de açúcar. E foi justamente esse o tema de um debate realizado em São Paulo, que contou com a participação do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Aliada à redução do sal e de gorduras trans, a redução do consumo do açúcar pode ajudar a combater o excesso de peso e a obesidade, que geram inúmeros problemas de saúde. Para o cardiologista Daniel Mangione, do Instituto Dante Pazanese de São Paulo, uma vez que a maior parte do açúcar consumido é aquele adicionado aos alimentos pela própria pessoa, só será possível diminuir a ingestão, aliando a informação aos programas governamentais. As pessoas estão comendo muita gordura saturada, muito sal e consumindo mais do que 10% das calorias na forma de açúcar. Para retirar esse abuso, não é colocando informações dos rótulos, simplesmente. São vários fatores. A educação é o principal fator, o estímulo da atividade física e entender o que tem no rótulo. O ministro Ricardo Barros participou do painel açúcar, com consumo equilibrado como melhor escolha. Segundo o ministro da Saúde, atualmente 16% das calorias consumidas pelo brasileiro diariamente, tem origem no açúcar. Ricardo Barros defendeu como meta a redução e o controle do consumo do produto para no máximo 10% do total de calorias diárias. E para isso, estuda medidas como diminuir o ingrediente nas bebidas e nos alimentos industrializados. Isso permitirá, no conjunto da obra, uma conscientização das crianças que levarão para as suas famílias, para os seus hábitos familiares, esta nova atitude frente ao consumo de verduras e hortaliças maior, ao consumo menor de açúcar e sal. Mas não há mágica. Embora reduzir o consumo excessivo de açúcar seja necessário, isso não é suficiente. Para ter uma vida saudável, além de uma dieta equilibrada, foi consenso entre os participantes do painel que é necessário manter uma rotina de exercícios físicos. E não é preciso radicalismo, basta se movimentar, como defendeu um dos participantes do debate, o educador físico Márcio Atala. A gente deveria dar o mínimo de movimento que o nosso corpo precisa, determinado pela Organização Mundial da Saúde, ou 10 mil passos por dia, ou 30 minutos de atividade na semana, e ter um consumo de açúcar moderado. Você tem ali as recomendações e, claro, essa recomendação, ela tem que estar equilibrada com o seu estilo de vida. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.